Eu estou aqui nesse momento para trazer uma reclamação, para fazer uma reclamação, para trazer, tentar pelo menos saber como que vai ficar a situação dos consumidores de gasolina. Olha, não bastando o preço da gasolina, nós enfrentamos um problema há muitos anos, que foi levado pela imprensa, foi divulgado aí no Fantástico, em vários locais da imprensa, mostrando a fraude que eram realizadas em vários postos de gasolina do Brasil. Por exemplo, você chegava, isso aconteceu várias vezes comigo, várias e várias. Inclusive, teve vezes de eu voltar no posto e reclamar. Você chegava no posto e falava, coloca para mim 50 reais de gasolina. Você como motorista, bom motorista, como eu sou uma boa motorista já há 25 anos, eu sei exatamente quanto que é que o tanque atinge 30 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais, que geralmente a gente abastece assim, né? Então eu sei, quando eu ponho 50 reais, até onde vai o ponteiro? E aí o que eu observava? Bom, eu pedi 50 reais de gasolina e pelo jeito aqui, não foi 50 reais, meu Deus do céu. Isso aqui deve ter uns 20 reais, 30 reais de gasolina. E eu comentava isso sempre, 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 durante muito tempo. Até que eu ouvi também outras pessoas fazendo a mesma reclamação. Até que um belo dia, o Fantástico divulgou uma matéria que tinha um cidadão no Brasil que fabricava uma pequena peça para ser anexada nas bombas de gasolina. E o que ela fazia? O cliente pedia 50 reais e essa pecinha desviava um tanto de gasolina. Vamos supor, vamos supor que você pedia 50 e essa peça direcionava para o tanque 30 reais de gasolina, vamos pôr aí 40, né? Não vamos exagerar não, mas era até mais, mais do que isso. Vamos supor, 30 reais de gasolina e 20 reais ficava para o bolso do posto, né? Vamos pôr do posto, para o bolso do posto de gasolina, do proprietário. Isso deu a maior polêmica no Brasil, mas depois ninguém nunca mais falou nada. E continua acontecendo, gente. Só que agora eu fiquei sabendo de uma nova modalidade que está acontecendo. E eu gostaria de pedir às autoridades responsáveis pelo abastecimento de gasolina, de combustível no Brasil e similares que discutam esse assunto. Eu quero direcionar esse assunto principalmente para o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Os consumidores são lesados o tempo inteiro, não só no valor da gasolina, mas também na hora de abastecer, na quantidade de gasolina, de combustível. Agora a nova modalidade que eu fiquei sabendo, eu vou pesquisar, porque eu só fiquei sabendo. O que eu fiquei sabendo, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, agora não é mais essa maquininha, essa pecinha que era colocada antigamente. Parece que é um tubo, um cano, que injeta ar dentro do tanque, né? E depois injeta a gasolina. E aí você sai, na bomba está o valor, 50 reais. Só que quando você sai para dirigir, aí é o mesmo problema. Você olha lá e pensa, gente, mas eu coloquei 50 reais e agora parece que só tem 20 reais, parece que só tem 30 reais de gasolina. Eu estou gastando gasolina demais. Não, gente, nós estamos sendo enganados. Presidente, por favor, eu te peço, manda investigar essa situação, o que está acontecendo. Porque nós não podemos, além de pagar caro pelo combustível, ser lesados na quantidade, no valor, no litro, no litro, no tanto de gasolina que vai para o tanque do nosso carro. Eu vou mostrar aqui. O meu carro estava com um ponteirinho na reserva. Aí eu pensei, eu vou abastecer 30 reais de gasolina. E aí eu abasteci. Quando eu saí do poço, gente, mas se eu pusesse 20 reais, o ponteiro mexe, o ponteiro vai, eu sei quanto que é. Se for 30 reais, eu sei. Parece que eu fui lesada, gente. O que vocês acham disso? O que vocês me respondem a respeito disso? Eu vou mostrar aqui agora. Era para o ponteirinho ter, pelo menos, eu falar, olha, eu abasteci, estou tranquila. Mas eu saí em dúvida do posto. Não é o primeiro posto. E não são todos. Tem os postos de gasolina que são honestos, gente. Eu não estou radicalizando todos. Mas existe uma boa parte que sacaneia, sim, com os consumidores. E isso precisa ser investigado. Porque ninguém tem... O nosso dinheiro é suado. Vocês estão vendo o meu bigode suado aqui? De falar? Se der para vocês observar, o meu bigode está, ó, todo suado. Eu estou suadinha. Então, para ganhar o meu dinheiro é suado, gente. Viu, gente? Viu? Postos de gasolina. Donos de postos de gasolina. Vamos pôr a mão na consciência e ser honestos aí com os consumidores. Nada de sacanagem. Nada de trollagem. Nada de, ó, subornar. Nada de sujeira com os consumidores. Porque eu sou assim. Se eu percebo que um posto sacaneou comigo, nunca mais eu volto lá. Quem está perdendo é vocês. Porque não é só eu que sou boba. Achar que eu sou boba, aliás, né? Não é só eu que estou observando essas coisas. Todos os clientes que percebem que são lesados nunca mais voltam no posto. Que abasteceu e sentiu que foi lesado. Eu estou até acelerada para falar, porque a coisa é braba, a coisa é séria. Vamos, gente, reclamar. Vamos discutir o assunto. Tchau, tchau. Vamos resolver tudo que nos aborrece e tudo que nos tira a paz. E tudo que nos tira o nosso ganha-pão. Gente, olha do que eu estou falando, ó. É isso aqui, ó. O ponteirinho estava ali, um pouquinho acima da reserva. Eu mandei colocar 30 reais. 30 reais de gasolina são quase 6 litros de gasolina, né? Então, parece que o treino nem mexeu. Então, é isso aí, gente. Presta atenção na hora que vocês forem abastecer. Está acontecendo isso demais, dá conta. Aí você anda um pouquinho, você olha e pensa assim, gente, mas eu coloquei 50 reais. Cadê a gasolina do meu tanque, gente? Cadê a gasolina do meu tanque, gente?